Música Estreia do programa Fabiola Lima Aqui em um evento chiquérrimo Maravilhoso e com muita gente bonita Aqui na Barra da Tijuca No Itaingar Center Sabe por quê? Porque a chiquérrezima Ivana Bumon Vai estrear aqui mais uma loja espetacular Gente, vamos ver os vestidos Vamos ver essa inauguração maravilhosa Vem comigo Música E aqui com a queridíssima Ivana Bumon Ela chiquérrezima Aqui na Barra da Tijuca Fazendo sucesso com seus vestidos Maravilhosos Esses que vocês estão vendo aí Gente, é maravilhoso É Ivana Bumon Aqui no programa Fabiola Lima Ivana Parabéns Por essa inauguração maravilhosa Por mais um espaço maravilhoso As mulheres ficam loucas aqui, né Ivana? E muito obrigada Por estar participando do programa Fabiola Lima Ter acreditado no nosso projeto Estar conosco Ivana Uma coisa assim que eu tenho certeza Que é a curiosidade de todos Né? Como começou a Ivana Bumon? Bem, Ivana Bumon começou com Inspiração do presidente, né? Seu Henri Bumon E depois que ele veio a falecer Nós continuamos a dar continuidade ao trabalho, né? Junto com o meu atual esposo É a família A filha, né? Que agora é formada também É a nossa estilista Tá, graças a Deus, fazendo um sucesso Tá se desempenhando bem Tá se saindo bem, né? Na coisa de estilista E tá dando certo, graças a Deus É a Florence Bumon, né? Que legal, gente Então tá seguindo a linha Vai estar só somando, né? E família é muito bom Trabalhar em família Com certeza Trabalhar com família é maravilhoso Sem contar Todo o suporte que eu tenho Administrativo A parte toda de beleza, né? Que a família toda tá engajada também Tenho meu sobrinho Que é o nosso diretor de finanças Tenho as meninas As maquiadoras As esteticistas também Que são da família Então tá dando certo Toda uma equipe maravilhosa Quantos anos de caminhada Nesse trajeto de moda, né? Que é maravilhosa É, eu já estou 40 anos, né? Nesse mercado, né? Trabalhando com... Começamos com... Com produção E... Mesclado com vestidos, né? Festa E agora A coisa se desencadeou De uma maneira Que tá unindo tudo Ao agradável E tá dando muito certo Maravilha E o que foi mais difícil? Eu sei que todo empresário, né? Pra chegar onde você chegou Que a Ivana hoje é top, né? É... Teve muitas dificuldades ou não? Como é que foi isso? Tive muita dificuldade Muito mesmo Eu tenho encontrado no meu... No longo da minha vida Muitas... Muitas barreiras Mas assim... Quanto mais barreira tem Mais... Eu... Eu me encorajo, né? Eu crio forças E assim... Foi muito difícil Porque foi sozinha Não tive mais apoio de ninguém E agora... Eu estou tendo muito A colaboração De fornecedores De parceiros Amigos, né? Fotógrafos Que tem muitos aí hoje Fotógrafos Bifê, né? O nosso David Santiago Também que é o nosso promoter Ele está dando toda uma força Os amigos Os funcionários Que são assim Maravilhosos Os vendedores Que engajam a empresa Gerente Tudo É assim Uma combinação É uma... Um apego à empresa, né? Então isso tem dado certo Equipe unida Numa harmonia Só faz crescer, né? Fornecedores hoje Bem, hoje eu tenho Toda a linha da Europa, né? Turquia Agora eu estou trabalhando Com os produtos da Turquia também Londres É... Canadá E eu estou buscando Coisas bem diferentes Que ninguém quase tem Entendeu? E... E a minha filha Sob medida Que são os modelos Prontos É... Sob medida mesmo Exclusivos, né? Maravilha Porque o que é moda O que chega O que lança As pessoas têm certeza Que já vão encontrar aqui Né? E peças exclusivas É muito ruim Chegar numa festa E ter pessoas iguais, né? Com vestidos iguais Acho que... Esse é o que a mulher detesta É o que a mulher mais detesta Chegar numa festa E ver igual Então pode estar achando Exclusividade aqui Com certeza Nós temos todo um cuidado, né? Eu viajo duas vezes no ano Para buscar as tendências As coisas novas É... Fico analisando o mercado Quem tem um produto Que eu possa ter O que ela não tenha Então... Isso é muito importante, né? Barcelona Londres Paris Estou trabalhando com Rosa Claray Que é uma marca poderosíssima Muito boa Cai muito no gosto do brasileiro Porque tem isso também, né? Você compra produto lá fora Mas não cai no gosto Da brasileira É... E a Rosa Claray Também tem me dado Todo um suporte Muito bom E tá... Estamos aí, né? Firme e forte Firme e forte, né? Maravilha Parabéns pelo trabalho Agora Aonde podemos encontrar As lojas da Ivana? Então Nós estamos aqui No Itaiangá No Shopping Itaiangá Estamos na Olegário Maciel Na Barra E na Tijuca, né? Na Rua Guapeni São os nossos endereços De filiais Talvez a barra Ela mude pra outra Outro negócio Mas por enquanto Ainda continua, né? E a inauguração maravilhosa De mais Um polo, né? Aqui No Itaiangá Aqui Também Um ambiente agradável, gente Confortável E muito gostoso De chegar E ficar Gente Vocês vão se sentir em casa Aqui Vem conhecer Vem admirar Esses vestidos maravilhosos Tenho certeza Que você também Vai se apaixonar Eu me apaixonei Ai, que bom Que bom Que assim Quando você for casar Aqui é o seu lugar Aqui é o seu cantinho Tá? Tô esperando você aqui E assim Também muito legal Agora essa parceria Com vocês, né? Eu acho que tá sendo Muito importante A região dos lagos E o grande rio O grande, né? O programa tá bombando Eu assisto todos os dias Quando vai ao ar E assim Eu apostei Nesse mercado Nessa empresa Porque eu acho Que realmente vale a pena E embora Com uma apresentadora Maravilhosa Que eu já conhecia Apresentadora das Misses Então isso é muito importante Muito bom mesmo Obrigada Ivana Por acreditar Nós estamos só Começando um trabalho E vamos acompanhar Essa festa maravilhosa Que a Ivana Belmond Fez aqui pra vocês Com a inauguração De mais uma loja Gente Espetacular Comigo aqui Tiago Santiago Gente Quem lembra Da novela FAMP Ah, eu via muito E olha Tenho certeza que ficou No coração do Brasil Eu tenho a honra De estar com ele aqui Né? Fala pra gente Tiago Como é que é Escrever novela? Boa noite Fabiola Que bom Estar aqui com vocês Escrever novela É uma aventura Que a gente compartilha Com milhões de pessoas A primeira foi VAMP Colaborando com Antônio Calmon De lá Até os mutantes Que eu escrevi Que até hoje Eu recebo muito carinho Dos fãs Por causa dos mutantes Também Entre tantas outras novelas Escrava Isaura Na Record O Banacan O Gaú O Ganaglobo Prova de amor Na Record Foram muitas novelas E é sempre muito bom Contar histórias Partilhar experiências Emocionar as pessoas Divertir as pessoas E poder fazer isso Com esse público De milhões É uma delícia O que é o sonho De muitos autores E eu tive a graça De realizar esse sonho Em vida As pessoas Às vezes nem conhecem O autor Pode ser só um nome Tiago Santiago Ou a novela É verdade Agora tem que observar Muito o ser humano Além de tudo Tem que ter muita sensibilidade E observar muito O ser humano A vida de cada um N personalidades diferentes Para escrever Agora precisa ser Um lugar totalmente Desligado do mundo Ou não Ou você escreve Em qualquer lugar Olha Concentração Foco Dedicação Disciplina É realmente muito importante Para o escritor Chegou um momento Assim como escritor Que eu tinha que também Gerenciar produção Elenco Imprensa Então assim A gente acaba Durante o dia São muitos outros afazeres Além de escrever Mas de madrugada Por exemplo Ninguém interrompia Era muito bom Para escrever E a vida Realmente é a grande Fonte de inspiração A humanidade As emoções humanas Essa aventura De estar vivo Passar por provações A gente se identifica Com o herói Com a heroína Porque o herói E a heroína Enfrentam muitos obstáculos Em função de um desejo De um objetivo De uma vontade De uma vontade boa E eu costumo dizer Que a boa vontade Ela se realiza Eu carrego muito isso comigo Quando a gente segue A intuição Segue o coração E tem uma vontade boa Ela se realiza É por isso que eu desejo Que essa vontade Que você tem Que seu programa Cada vez atinja mais gente Com histórias lindas Com pessoas lindas Contando coisas boas Que isso se torne Uma realidade Cada vez mais presente Na sua vida Lindas assim como você Porque para fazer Personagens tão lindos E tão diversos Tem que ser uma pessoa Linda Uma pessoa sensível E humanizada E espiritualizada Acima de tudo Parabéns Continuem fazendo Muitas e muitas novelas Trazendo muitas alegrias Para a gente Muito boa De todos vocês De você Da sua equipe Todo mundo Nesse lugar maravilhoso Que a gente está aqui Essa festa bonita Da Ivana Dumont Que nos reuniu hoje aqui Nessa lua cheia Aqui no Itangá Tudo de bom Tudo de bom Para vocês Agora aqui Com a maravilhosíssima Lindíssima Bombom Que a gente tanto ama O Brasil ama Bombom Fala para a gente Como é que está a sua vida Como é que está tudo Está tudo ótimo Tudo maravilhoso As crianças já estão Grandes Enfim Estou aí A gente veio aqui Curtir o coquetel Da nossa amiga De noivas Afinal de contas Meu casamento é setembro Então já passei Para dar uma olhadinha Nos vestidos Que por sinal São belíssimos Belíssimos De muito bom gosto De muito bom gosto Aí você já veio Dar uma paqueradinha Uma namorada Não é a primeira loja Que eu estou dando Uma olhada Já fui a São Paulo Já dei uma olhada Porque é tão difícil São tantas coisas bonitas Que você não sabe O que escolher Também é muito pessoal É muito pessoal Às vezes Tem um vestido lindo Usa esse vestido Aqui não Acho que o vestido Você tem que saber escolher Não dá para sair Colocando qualquer coisa Apesar com o seu corpão Qualquer vestido Fica maravilhoso Vamos combinar Obrigada Mas você sabe Que o estilo de vestido Que eu gosto É tipo Mais justo Sabe Aquela coisa Meio sereia Sabe Eu gosto Dessas coisas Ainda sou A favor do véu Aquela coisa Grande Sabe Aquela coisa Que não acaba Mais Sabe Aquela coisa Terra Tradicional Sonho de toda mulher Sonho de toda mulher Exatamente É bem por aí Bom Manda um beijo Para as pessoas Que te amam Gente obrigada Pelo carinho Um beijo Para todos vocês Tá bom E estamos aí Para o que deve é Gente eu tenho a honra De estar aqui Com a Cristiane Oliveira Eu sou fã Sempre acompanhei E ela está aqui comigo E eu estou muito feliz Fala para a gente Sobre a sua carreira O que foi de mais importante Eu acho que eu tenho Uma carreira muito bonita Já tem 28 anos Que eu trabalho como atriz Eu comecei Eu tinha 25 anos E acho que eu fiz Personagens Importantes Na teledramaturgia E eu acho que Fiz com muito afinco Fiz com muita vontade Comecei de uma forma Muito ingênua Muito sem conhecimento Acredito que eu tenha aprendido Realmente a interpretar Quando eu comecei A fazer teatro Porque até então Era uma coisa de intuição E a carreira Não vive só de intuição Ela vive também Mas ela não vive Só de intuição Ela vive de muito estudo Do teu interesse Pela profissão Do teu ofício Da sua vocação Junto com o talento É claro Então assim Eu acho que eu sou muito grata Por tudo que eu já passei Na minha vida Personagens de sucesso Outros não tanto Mas eu acho que fizeram Da minha carreira Uma carreira muito bonita Com certeza As novelas Tudo Mas como a brilhanta Como tem vida Como tem brilho Você atuando Na televisão A gente tem muitos atores Brilhantes Mas você Tem um brilho especial Fala pra gente O segredo disso Se é que se pode explicar Primeiro Obrigada De dizer isso Fico muito lisonjeada É Não sei Eu acho que é o meu jeito De ser Pessoal A minha personalidade Eu sou muito Sou sempre muito Alegre Tento passar energias Boas pras pessoas O tempo todo É Tô sempre querendo Fazer alguma diferença Pelo lado positivo As pessoas Inclusive Os meus seguidores No Instagram Eu acho muito bonitinho Porque eu tô sempre Postando frases motivacionais As quais eu me identifico E aí a gente começa A perceber Que as pessoas Se identificam também Com aquilo E aí Eu acho que é isso É uma coisa interna Né Eu acho que é muito mais A pessoa pode até Querer brilhar Mas ela não brilha Porque o brilho Realmente é uma coisa De dentro pra fora Isso pode ser até clichê Mas é uma grande verdade Né A gente às vezes Não tá nem Podemos estar bonitos Fisicamente Ou no olhar dos outros Mas a gente sabe Que mesmo que a gente Não esteja numa fase Tão bonita Mas que se a gente Estiver feliz E com uma autoestima E com uma autoestima Boa Com amor próprio E tal Eu acho que essa luz Passa pras pessoas As pessoas sentem isso E você é tudo isso E muito mais Obrigada querida Sucesso pra você Agora fala pra gente Algum projeto Na verdade eu tô lançando Agora eu tô na minha fase empresária Eu tô lançando Uma marca de joias Que é a C.O.Jóias Que são essas aqui E eu tô nessa fase Sou palestrante Também De 19 Faço uma palestra Sobre autoestima E sexualidade Com uma sexóloga De São Paulo Mas palestras realmente Sobre autoestima E qualidade de vida É uma coisa que eu já faço Há 17 anos Mas aí eu me juntei Com essa sexóloga Que é a Cris Marcelo Que é uma sexóloga Incrível E a gente resolveu Fazer uma coisa juntas Para as mulheres E vai ser super bacana Então eu tô numa fase Meio A parte da atriz A atriz Tá um pouco Quietinha Mas como eu sempre Tive esse lado E essa vocação De empresária Muito latente Então agora Como eu acabei De terminar uma novela É o período Que eu posso deixar Essa empresária Desenvolver E florescer Mas não demore muito Para voltar Porque nós vamos sentir Falta Com toda certeza Parabéns Por tudo que você é E obrigada Por ter dado essa entrevista E aqui com a atriz Juliana Xavier Que faz aí novela Qual é a novela? Então eu tive nove anos Na Record Saí da Record E aí Agora há pouco tempo Fiz uma participação Bem legal Lá em Malhação Na Globo E agora por último Acabei de rodar um filme É um filme de terror Um longa Muito legal Que vai estrear em outubro Estreia em outubro? É Que legal gente Como é que é fazer O filme de terror? Então é super diferente De tudo que eu já fiz Na minha vida Direção e roteiro Do Tiago Santiago E Eu confesso Que está bem diferente De todas as coisas Que eu já fiz Eu acho que vai ser Bem bacana E as expectativas São as melhores Para estreia em outubro Agora fala para a gente Juliana Como é que foi O início da sua carreira? Isso foi difícil? Você teve obstáculos? Ou se não? Fala um pouquinho Para a gente Então Eu Eu estreiei com 11 anos de idade Eu já tenho Vou fazer 11 anos de carreira No ano que vem E Nunca é fácil Eu fiquei Eu digo que eu tive sorte De ficar muitos anos contratada De contrato longo a vida inteira E Mas é lógico Que a gente encontra os obstáculos Acho que em qualquer profissão A gente Acaba passando por cima de coisas Acaba aprendendo muito E eu aprendo muito Até hoje Espero poder aprender Por bastante tempo Parabéns Obrigada E continue Trazendo para a gente Bastante alegria Nas suas personagens Obrigada Fabi Obrigada Um beijo Estou aqui com a maravilhosa Cláudia Alencar Eu já sou fã Essa atriz Que emociona a gente Que faz a gente Assim É Se sentir As emoções Faz Toca nossas emoções De todas as As personagens Assim No teatro Também na TV Fala para a gente Um pouquinho da sua vida Como atriz Antes disso Estou extasiada com a lua Uma lua cheia Para comemorar Essa nossa felicidade É o que nos dá A melhor alegria Realmente Eterna Acabei de fazer um filme Em São Paulo Do Diego E do Andrade E eles ganharam O prêmio de melhor filme Melhor direção Em gramado Melhor fotografia Em gramado O ano passado Jovens Chama 30 anos blues E eu faço o que? A musa deles Cláudia Alencar Eu tenho o meu nome Eu faço uma festa E todo mundo A fauna de São Paulo Intelectual As drag queens As loucuras As grandes pessoas De São Paulo Vão na minha casa E aí eu faço a festa E a câmera me segue Ok, baby? De muita boa criatividade Parabéns Gente, eu nunca vi Uma coisa assim Sempre você tem que Decorar um texto Não, agora Eu digo texto A câmera vai onde eu fui Esse filme vai ser realmente Vai para a Cannes Naturalmente Então teve muita alegria Porque eu fiz uma peça lá E teve muito sucesso No Teatro Augusto Vestir o Pai Que já é Trigésima Sétima peça De Teatro Que eu faço na vida Agora acabei De sair de Rock Story Que é a novela das sete Bombei O maior sucesso E que a minha personagem O que era? A Tietê Era uma predadora Era uma mulher Era uma mulher assim Resolvida financeiramente Resolvida emocionalmente E ela pegava os meninos Pegava do jeito que ela queria Era um homem na vida Não é? Os homens Quando não tem delicadeza Eles fazem isso Eles pegam Eu fazia isso Então teve muita repercussão Todo mundo realmente As mulheres comemoraram Porque nós mulheres Não temos essa força Mas não acho que seja Uma atitude feminina Isso de fazer Nós não somos assim As mulheres de 20 anos Adoraram As que ficaram indecisas Foram dos 30 aos 40 Dos 50 e diante Falaram assim Cláudia Você é demais Então Identificou Esse corpinho e tudo Quer dizer Não estou velha Nada Entendeu? Está inteirona Lindíssima E talento Não preciso nem falar Maravilhoso Parabéns pelo que você é Por todo o trabalho Que você faz E por estar Abrilhantando Tanto a televisão Os palcos de teatro Levando pra gente Muita emoção Muitos sentimentos bons Só é safada Podia fazer Uma safadeza dessa Comigo Falando esses elogios Lindos Dá um beijo Eu estou aqui com a Florence Bumon Ela que é estilista Filha da Ivana Bumon E que tanto a brilhanta Essa empresa Maravilhosa Parabéns pelo seu trabalho Sim Digno de aplausos Fala pra gente Como é que é Desenhar Como é que é criar Esse estilo maravilhoso É na verdade É todo um processo Com uma equipe muito grande A criação em si Ela é um É um mínimo detalhe Perto de tudo que acontece E de todos os profissionais Que estão envolvidos Mas hoje Além da criação A gente foca Nas peças exclusivas Da loja E voltando sempre Pra modelagem Bem perfeita E sob medida Que a gente trabalha Como mulage Hoje E eu estou sempre Me especializando E buscando novos caminhos Novas formas De estar agradando E fazendo E dando continuidade A esse trabalho perfeito Que minha mãe vem fazendo Em grande estilo Com certeza Você é uma das peças Uma das peças principais Desse sucesso Que é a Ivana E esse ateliê maravilhoso Que não é só aqui Também tem em outros lugares Isso A gente tem na loja da Tijuca E agora aqui Esse novo espaço Pra estar Na verdade Engrandecendo esse trabalho Essa casa nova O endereço novo Com vibrações positivas E é isso Eu espero que todos gostem E gostem Muito obrigada Gente Então Fique mais um pouquinho Com esse evento Maravilhoso Eu me despeço de vocês agora Com muita energia positiva Um beijo Até o próximo programa Você assistiu o programa Fabiola Lima Apoio Cultural Ivana Bumon Noivas Um casamento perfeito Merece um vestido Inesquecível E uma festa de debutante Merece um vestido De princesa Com mais de 20 anos No mercado de eventos A Ivana Bumon Traz o melhor Da moda festa Para a realização Do seu sonho Tornando cada detalhe Muito especial Nós da Ivana Bumon Cuidamos para que você Se sinta única Aqui na Ivana Bumon Você irá encontrar Elegância Estilo E muito bom gosto Em vestidos Para noivas Debutantes Madrinhas Convidadas Damas de honra E formandas Além de uma grande Variedade Em trajes masculinos Para noivos Pagens Padrinhos E convidados E o mais importante Um atendimento Super especial Visite o nosso site Ivana Bumon .com.br Lojas no Itayangá E na Tijuca Central de atendimento 2567-5507 E 2491-0752 Ivana Bumon Noivas